Você está buscando o conforto de uma casa plana? Quero apresentar para vocês essa casa com 235 metros quadrados, sendo três dormitórios. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O melhor de tudo é que a casa fica mobiliada. Mais informações comigo, Cris Coelhos, New Imobiliária.